Olha aí, só podia ser mesmo de Lucas e Luan, é uma música romântica e atual, né, certamente universitária. É uma música que hoje a meninada gosta, né, então nós temos que cantar aquilo que agrada a todo mundo, né. A gente tem música raiz, música romântica e essa aí bem universitária, bem agitadinha. E há quanto tempo o casal canta assim? Olha, já faz bastante tempo que nós estamos cantando, né. Nós demos uma parada uma época, foi quando começou a Cristina, ele é a Mara Dupla, eu fui apoiar ela, eles foram para São Paulo, ficou uma temporada, mas agora voltamos a cantar. Deixa eu mostrar aqui, já está no terceiro CD, né, mas eu vou mostrar aqui, esse é o primeiro? Esse é o segundo, o primeiro foi... Então, vamos mostrar o segundo CD, está aqui, o pessoal vê aí, entendeu? Agora eu vou mostrar o outro aqui, o terceiro CD, né, que são várias composições, né, muito bem aqui. Um cara de galã mesmo aí, conferem vocês em casa aí. Não, eu sou galã. É galã, né? É galãzão. Tá bom. E, então, o casal, é casado há muitos anos, né? Já há muitos anos. Cantando, sei quantos anos, dá um chute de quanto canta mais? Cantando? É, cantando mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30, tá bom, quer dizer, é uma dupla experiente. Não vou falar quantos anos, você fala, mas está muito velhinho, não parou ainda. Não, eu gostei, sabe por quê? Eu gostei porque é afinadíssimo e eu adoro ver casal, eu preciso ir com a esposa e o esposo cantando junto. Até quero avisar vocês aí, viu, que tem um casal que canta aí, vem o nosso programa, é legal. Isso aqui é para mostrar as duplas para a família brasileira e a família da nossa grande região, a Califórnia brasileira. É isso aí, Raveli. Vamos cantar mais, então? É o seguinte, eu queria uma palinha ao vivo agora com todo mundo aí, né, uma palinha. O que vai ser a palinha? Uma palinha agora? Vamos mostrar uma música do José Mendes. Surpresa da vida! Sofro, querida, por quererte tanto, causaste em minha vida só desilusão. Sei que teu amor não me pertence mais, deste para outro o teu coração. Sonhei que eras minha, mas foi por engano, pois a felicidade a vida me roubou. Somente o que resta em meu coração é saudade de um homem que na vida somente sonhou. Talvez a esperança já esteja perdida, mas sempre aparecem surpresas na vida. Ai, 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 que triste vida, sofro demais por te amar. Ai, 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 minha querida, sofro demais por te adorar. As pedras que são pedras no caminho se encontram, talvez um dia tornarei a te encontrar. As pedras que são pedras no caminho se encontram, talvez um dia tornarei a te encontrar. As pedras que são pedras no caminho se encontram, talvez um dia tornarei a te encontrar. Então quer dizer que Osmar, Mariana e amigos. Isso, Osmar, Mariana e amigos. Então o rapaz vindo depois... Depois que ela pega a palinha do menino ali, um pouquinho do violino, eu gostei, eu adoro violino, não sei porquê, eu gosto de violino, né? Nós gravamos também uma música que sabe que o nosso estilo é sertanejo, a gente gosta de música romântica, hoje música moderna, música universitária, a gente canta e curte todas. O senhor está acompanhando, está bom, está atualizado. Tem que tentar agradar todo mundo, né? Mas regravamos também uma música do Tunico Tinoco, Brasil Caboclo. Vamos fazer um trechinho do Brasil Caboclo, só um versinho. Vamos lá, vamos lá. Casinha de palha, lá no Ribeirão Uma linda caboclo, e um cavalo bom Som de uma viola, alega a solidão Este é o Brasil Caboclo Este é o meu sertão Olha aí, muito bem aí, todo mundo aí acompanhando, né? O Vinicius no violino, né? O nosso produtor aí, a família e os amigos de Osmar e Mariano. Essa é pra recordar Tunico Tinoco, né? Essa é muito boa, lembra a minha infância, sabe? É a música Raiz Verdadeira. Essa é a música Aipira Verdadeira? É, essa é verdadeira. Então, Osmar, você faz show por aí também? Faz? Viaja muito? Ô, Rabiá, a gente faz alguns shows, principalmente no sul de Minas, né? Onde a gente é bastante convidado, nós temos nossa banda E estamos aí preparados, você precisar do Osmar e Mariano na sua caravana, na região, é só convidar Ah, vamos aproveitar, vou pedir o telefone, o endereço dele aí, já deixa já Porque é o seguinte, você dá o seu endereço, vai passar lá na TV aqui Aí, quem quiser, fala no seu contato Certo, o nosso site é www.osmarimariano.com.br Você é da cidade de Leme? Isso, e o nosso e-mail é osmarimariano.com.br Deixa eu falar, gente, olha, aqui já veio o pessoal de, olha, faltava Leme Já veio o pessoal de Ribeirão Preto, Tambaú, Santa Rita, o pessoal de Porto Ferreira, Pirassununga, Araras, faltava Leme Agora vocês completam aqui a cidade de Leme e as outras cidades que ainda não mandaram as suas...